Perguntando se o canal vai acabar. Luara, o canal vai acabar? Por que que você não posta vídeo, galera? Hello everybody, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, meu nome é Luara, está começando mais um vídeo incrível aqui no nosso canal. Desculpa, gente, minha garganta está um pouco ruim. Para todos que sabem, eu estava na Guatemala, eu viajei na segunda-feira passada, ficamos lá uma semana e chegamos ontem, no domingo. Antes de eu começar esse vídeo, eu queria explicar para vocês algumas coisinhas e depois eu vou postar algumas coisas que eu acabei gravando lá e vai ter vários, vai ser uma série de vídeos da Guatemala. Porque eu gravei coisas incríveis que eu acredito que vocês nunca viram na vida de vocês, assim como eu também nunca vi, fiquei bem surpresa. Mas antes de tudo, eu estava com saudade de vocês, saudade de olhar para essa câmera e gravar vídeo, saudade também de falar hello everybody, mas lá a internet é impossível ser usada. Eles têm um sinal fraco, fraco de internet, que tipo assim, o máximo que dava para eu fazer era live e às vezes ainda assim as lives se cortavam. Então não tem essa de comprar chip de celular para colocar essas coisas todas. Mas o que eu queria falar para vocês é que eu fui para Guatemala, fui para uma cidade chamada Cabricam, Quichaquenango, que é onde o Álvaro nasceu, onde vive a família dele. E nas Ventanas, que é próximo, onde vive a família da mãe dos meninos, então eu fui também para a família da mãe dos ninhos. A gente se juntou as famílias, fez festas e tudo mais, fomos muito bem recebidos. Eu estou agradecidíssima por tudo que eu vivi lá com os ninhos, nós estamos muito felizes. Enriqueceu demais para mim conhecer essa cultura, coisas que eu não sei nem o que falar, fora comida. Gente, que comida deliciosa da Guatemala. Ó, agora eu sou metade de Guatemala. As pessoas assistiram as lives, conheceram a galera, muita gente também assistiu a festa que teve ao vivo, eles fizeram uma festa, uma cerimônia para nos receber. A gente teve que entrar assim, todo mundo aplaudia, aquela coisa toda linda. Eles são muito humildes, gente, eles vivem do básico, do básico, do básico. E eles me permitiram gravar muita coisa, que eu vou mostrar para vocês, a situação que eles vivem. Eu gravei também a família do Álvaro, que eles me permitiram, me mostraram, me ensinaram sobre a cultura. E eu gostaria que, conforme vocês fossem assistindo essas séries de vídeo que eu vou postar aqui, que não houvesse julgamento. Porque eu estou postando aqui, repartindo aquela experiência que eu vivi. E quando eu fiz live, que eles acabaram falando ao vivo que, ai, a gente só toma banho duas vezes por semana. Teve gente burlando, dando risada. Gente, vamos entender que nossa cultura é nossa cultura. A cultura deles é a cultura deles. Lá na Europa, dizem que tem país que toma dois banhos, um banho, um dia sim, um dia não. Cada cultura é diferente. Lá, eles tomam banho duas vezes por semana, mas eles têm outro ritmo de banho. Eles entram dentro de um local, onde eles, tipo jacuzzi, eles fazem um fogo lá dentro daquele lugar. Entram e eles ficam lá por uma hora. E ai, eles explicaram o que acontece e supostamente que eles disseram que esse banho vale pra três dias. Gente, eu não sei. Eu só fui lá pra... Eu estava aberta pra conhecer uma nova cultura, ter uma nova experiência. Levar os ninhos pra conhecer a parte da família que eles não conheciam ainda. E também porque os meninos, da parte da mãe deles, tem uma avó que tá na cama, doente. E os médicos já falaram que, tipo, só tá esperando mesmo partir dessa vida. Então, eles precisavam abraçar, conhecer. E ela ficou muito feliz também. Vocês vão ver isso aqui no canal. É muito emocionante. Ela abraçou, chorou, falou no idioma dela. E algumas pessoas traduziram. Porque lá eles falam man. Eles têm 23 idiomas. E o espanhol, que é 24. E onde o Álvaro mora, eles falam man. O idioma man. Existem outros lugares lá, como fala Kitsche. Tem outro que fala outra coisa. Cada lugar lá fala um idioma. E é enriquecido. É. É riquíssimo a cultura deles. E ai, eu vou compartilhar tudo aqui com vocês. Então, hoje a gente se inicia a série Guatemala e sua cultura. Certo? Então, hoje já vou postar aqui, nesse mesmo vídeo que eu tô explicando tudo isso pra vocês. Um pouquinho de quando lá a gente chegou. Como que aconteceu. E ai, pouco a pouco eu vou colocando. Número 1. Série número 2. Número 3. E ai, vocês vão acompanhando. E vai ter coisas que vocês vão ficar assim, que nem eu. De boca aberta. Isso mesmo. E tem coisas que vocês vão se identificar. Nossa, no Brasil eu já vi isso. Tinha coisas que eu falava. Nossa, na minha época do Brasil, acho que eu já vi isso daqui em algum lugar. Então, é isso. Chega de falar, Luara. Gente, tô muito feliz por ter voltado pra minha casinha. E uma coisa que eu queria deixar bem claro. Muita gente tá me perguntando se o canal vai acabar. Luara, o canal vai acabar? Por que que você não posta vídeo? Galera, eu estava numa aldeia. Eu estava no local onde impossivelmente funciona o celular. E ainda consegui um pouco de sinal de internet pra conseguir fazer uma live. O canal não vai acabar. Agora a gente volta com vídeo novo todo santo dia. A partir de hoje, segunda-feira. Porque eu já estou nos Estados Unidos. Outra coisa que eu gostaria de falar. Eu fiquei muito chateada. Porque eu recebi mensagem no meu Instagram. Inclusive, meu Instagram é arroba Luara Renasci. E lá eu posto tudo em tempo real. E no meu Facebook, Luara, abarcaram a página. Eu posto muita coisa lá também. E eu recebi mensagem de pessoas falando. Por que que você saiu dos Estados Unidos se você tá ilegal? Como você vai fazer pra entrar pros Estados Unidos? Nossa, Luara, você é louca. Sair dos Estados Unidos ilegal e ainda levar duas crianças com você. Gente, deixa eu só falar uma coisa. Quem me acompanha há muitos anos sabe... Stop, Toby! Quem me acompanha há muitos anos sabe como eu sou. Eu primeiro espero acontecer pra depois eu contar. Eu primeiro planejo minha viagem. Vou e depois eu conto. Eu primeiro estava esperando chegar meus documentos. Depois eu conto. Então, assim. Vocês acham mesmo que se eu estivesse ilegal, eu teria saído dos Estados Unidos sabendo que quem está ilegal não pode sair. Porque não entra mais aqui. Eles têm um controle fortíssimo aqui nos Estados Unidos, na fronteira, que não entra ninguém que não esteja legalizado nesse país. Se você não tiver um visto válido, se você não tiver um green card, se você não tiver uma cidadania, se você não tiver uma residência permanente, você não entra nesse país. Não é um muro que você pula como existe lá no México. É controladíssimo. Eu passei por duas imigrações. Passei imigração pra sair, fui pra Guatemala, cheguei na imigração da Guatemala, passei com as crianças na imigração da Guatemala, voltei pros Estados Unidos, passei na imigração no aeroporto de Miami, super controlado. Fica tranquilos, eu não estou ilegal. E não me julgue sem saber. Eu já recebi muitos haters nessa internet, de pessoas sem saber nada da minha vida, falar que eu tô ilegal, que eu faço isso, que eu faço aquilo. Não sabe nada da minha vida. Não sabe metade do que está acontecendo por trás dessas câmeras, que eu prefiro guardar pra mim e contar só quando vai acontecendo. E sim, pra muitos que não sabiam, eu sou legalizada no país, e o Brasil pode me esperar que em breve eu tô chegando aí. Agora assiste um pouquinho do vídeo na Guatemala. Gente, já estamos começando a nossa viagem sentido a Guatemala. E aí E aí E aí Estamos aqui se divertindo com os joguinhos Para ver o tempo passar do voo Gente, chegamos e eu estou com tontura Minha boca está inchada, acho que está me dando febre Estou passando mal Estou passando um pouco mal, não muito, mas está tudo bem Estou passando um pouco mal Gente, chegamos aqui no aeroporto da Guatemala E é um aeroporto bem bonito, novinho, adorei Agora a gente vai ter que ir e passar na imigração Apresentar os documentos para a gente poder dar entrada no país Olha que legal lá embaixo Está aberto Olha, gente, que legal E muito diferente Olha lá Nossa, adorei Vamos, let's go Vamos na imigração Olha lá Olha lá Vem, e assim Eu estou morrendo de vergonha 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 gente que lindo gente a família do álvaro aqui com o balão que coisa mais linda tô apaixonada eu tô muito feliz ai eu tô muito feliz olha tem muita balão eu quero uma roupa assim também para mim o que é bem abraça a tua abuela toda já ok eu não gravei outra vez eu tô cansado muito feliz eu já tô dentro da van e nós vamos viajar 5 horas 4 horas e 5 mais ou menos pra chegar no destino final que é onde vive a família do álvaro e o carro tá bem cheio tipo é uma van uma minivan e aí tá o álvaro o pai do álvaro a madraça dele as irmã as primas as sobrinhas eu não sei falar e eu pensava que eles falavam igual ao álvaro mas eles falam um pouco diferente tipo muito rápido eu não entendo mas eu vou me ver eu vou virar aqui todo mundo ali a irmã do álvaro aqui como é teu nome? Aminta Aminta irmã do álvaro Álvaro eu tô gravando elas pro meu canal gente chegamos na Guatemala no lugar que eu tanto queria chegar olha que diferente a família do álvaro tá toda aqui fala oi esse é o pai do álvaro ó abro lá aqui estão descendo as malas gente eu tô morta gente eles vão soltar fogos eles vão soltar fogos vou mostrar pra vocês olha aqui uuuuuhuuu gente uuuuhuuu uuuuuhuuu gente Vamos lá. Vamos lá. Gente, eles vão fazer uma oração para agradecer. Aqui é tudo diferente. Olha as galinhas lá embaixo. Gente, eu estou muito feliz. Olá, como é o seu nome? Hermínio Ramos. É primo de árvore. Gente, aqui é muito diferente. Estou muito feliz, sério. Gente, eu vou aqui nos animais com as crianças. Olha aqui. Esse que é esse porco. Olha, gente, o tamanho desse porco. Olha o tamanho desse porco. Minha, minha. Oi, eu vou ter que dobrar isso aqui. Gente, olha o porco. Oi, porquito. Oi, porquito. Gente, parei aqui na tenda. Tem várias barraquinhas. Estou aqui com a família do Álvaro comigo. Ó, a sobrinha do Álvaro. Filha da irmã dele. E aí, eles servem a comida aqui assim, ó. Olha que legal. Frita na hora. Põe as batatas ali. E me custou 10 quichales. Que é como tem 100 quichales. Vai dar pra comprar bastante. E não é muito dinheiro. Estão aqui, está com vergonha. Quem faz isso no pelo dela? Minha mamãe. Eu quero ser em mim. O trem estamos? Essa é sobrinha de Álvaro, Aistri. Aistri. E o outro nome? Johanna. Johanna. É linda. E essa também linda. Gente, estou apaixonada pela família do Álvaro. Que bom que eu entrei nessa família. Fui muito bem recebida. Gente, eu estou abismada. Aqui é muito legal. O que é essa? É só... Gente, que coisa mais gostosa. A gente daqui parece aqueles pururuca. Que delícia. Estou apaixonada. Apaixonada. Uhul. Uhul. Se você assistiu esse vídeo até aqui, comenta aqui embaixo a hashtag. Se você comentar... Eu vou saber que você assistiu até aqui. Eu vou ficar muito feliz e muito agradecida. Como eu sempre digo, God bless you, Deus abençoe você. A gente se vê no próximo vídeo. Beijinho de luz e... Tchau, tchau. 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 Tchau!